E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando aqui para vocês, inclusive nessa série de vídeos que eu quero iniciar, que são pequenas dicas de funcionalidades ou coisas específicas para fazer o desenvolvimento da sua aplicação. E hoje, aqui nessa primeira aula, eu vou estar explicando o uso do FET. FET é uma função, na verdade ele é um conjunto ali, da API do JavaScript, para lidar com requisições. E nesse exemplo aqui, eu vou estar ensinando como a gente lida com requisições do tipo GET, do método GET. E eu vou estar fazendo uma requisição aqui para uma API, que ela é bem para uso de testes mesmo. E eu vou estar pegando aqui na URL, basicamente informações de um produto fictício, e vou estar exibindo aqui na tela. Tanto que eu já criei aqui um card, onde vai ser exibido o nome do produto, a descrição e o preço. E aqui eu vou estar mostrando como fazer isso. Então, essa série de vídeos vão ser desde coisas simples, como essa aqui, até coisas mais complexas. Então, a ideia é fazer vídeos bem distribuídos e bem separados, assim, para cada coisa. Então, vamos lá. Eu vou estar criando aqui uma variável que vai estar armazenando a URL, de onde eu quero fazer a requisição. E aqui eu vou criar, então, uma função assíncrona para fazer essa chamada desse produto. Então, GET PRODUCT. E eu vou estar fazendo um exemplo melhor ainda, que eu vou colocar essa aqui, que vai ser a URL base. E aqui eu vou estar pedindo como parâmetro dessa função um ID. Então, eu vou usar aqui um bloc trycat, para justamente qualquer erro que dê na hora da requisição, eu conseguir pegar esse erro que está exibindo. Então, eu vou criar uma variável chamada request, que eu vou fazer uma wait, vou esperar fazer essa requisição. Então, eu vou passar a URL aqui. Vou passar nesse formato aqui, de template to deliverable. Aqui, porque aí eu consigo concatenar a string de forma muito mais simples e visual. Então, aqui eu vou estar colocando a URL. E aqui, eu vou tirar essa barra aqui, que vai ficar melhor para a gente visualizar. Então, fica bem melhor aqui o jeito de concatenar ser string. Por padrão, o fetch, a função fetch, ela já trabalha com o método de get. Então, se a gente quisesse fazer um post, um delete, assim, aí a gente teria que configurar. Mas, no caso, a gente quer fazer um get, então, só jogar o URL ali, sem problema nenhum. Agora, eu vou pegar a resposta dessa requisição, que eu vou pegar no formato JSON. Então, eu vou pegar o request.json. Aqui, teria duas opções. Eu pegar o request.text, request.json. JSON já está no formato, já, se a API retorna um JSON, e se a gente chamar o JSON, já vai vir retornado o formato correto. Caso a gente quisesse fazer uma requisição por uma página e querer obter um elemento HTML, a gente poderia .text e injetar esse text que veio dentro de uma div, dentro de uma página, dentro do body, em si, poderia fazer. Aí, seria interessante para caso a gente quisesse fazer um single-page application e a gente tivesse as páginas separadas em vários arquivos, .html, e a gente fizesse cada request, chamar essas páginas pelo fetch. E aí, a gente usaria o .text e injetaria na página no body, ou numa div específica. Que não é o caso, né, que a gente vai fazer uma requisição para essa API, e essa API retorna para a gente já a JSON. Com isso, aqui a gente vai fazer a requisição. Então, eu vou até chamar aqui essa função, eu vou colocar aqui um alert, e eu vou esterificar esse JSON, para a gente conseguir exibir esse JSON num alert. Então, o get-product1, vou dar uma aqui. Então, retornou aqui todas as informações que a gente pode inserir ali, e vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Aqui no meu index.html, eu coloquei tudo as IDs aqui, ó. ID.Image.Title.Description.Price. A ideia está pegando cada item, aqui, vou botar aqui, erro, caso tenha, né, aqui. Para ver, aqui a gente pode fazer o seguinte, document.cat vai adir. E para a imagem, deixa eu só ver se vai funcionar. Ó, já pegou as informações da API. Então, se a gente pegar esse outro produto aqui, ó. Ele ia funcionar. Sei lá, vamos ver se essa API tem um produto dessa. Tem. Funcionou. Aí, agora, vamos pegar a imagem. Do nothing else. Do, gente. Do, gente. Do, gente. Do, gente. Do, gente. Do, gente. Agora, vamos ver se é o image. Então, vamos ver se é o image. A estratégia é o dinner. Porque eu não lembro mais Qual é a propriedade aqui É thumbnail Price Eu poderia estar usando o console.log Poderia Mas nesse caso eu estou usando aqui o Vou pegar o thumbnail No caso eu estou usando aqui Stringify com alert Até para ficar melhor aqui Que aí vocês visualizam bem na tela A imagem que carregou Ficou absurdamente gigante Deixa eu só colocar aqui Para vocês visualizarem melhor E o máximo de 40% Nossa Ficou dessa forma Então Aqui a gente fez a requisição E a gente poderia Colocar isso aqui Num for Preencher uma lista Fazer uma listagem completa Para a gente fazer bastante Bastante coisa aqui Então esse foi um exemplo Simples Da utilização do fetch Então a gente podia fazer De várias outras formas aqui Até usando promises Mas no caso Usei a sync await Que eu acho Uma melhor forma E aqui a gente tratou Já o erro aqui Caso desse algum erro Por exemplo Se a gente colocasse Algo assim Algo que desse errado Ele ia retornar aqui Para nós Porque a gente Caiu no cat Aqui no caso E a gente deu um alert aqui E aqui deu erro Então A gente consegue pegar Esse erro Captar E aí a gente consegue Evalidar melhor A nossa aplicação Bom, espero que tenham gostado Foi uma aula bem simples Do fetch Pretendo fazer mais conteúdo Desse aqui Conteúdo simples Rápido Para vocês Então tá Valeu pessoal Tchau